É, tamo junto é nóis, nóis, nóis. É, vamo embora de canibal. O canibal viste, espeque do canibal. Fica bem escondido aqui. Fica bem escondido aqui. Fica bem escondido aqui. Quase Mano, pode tirar o amarelo aí Porque o amarelo é canibal, beleza? O amarelo é canibal Amarelo é canibal, tira ele então Alguma coisa a se pronunciar, amarelo? Eu tô fazendo as testes Que sou xarice Lá na administração Só tá usando o amarelo Se não for amarelo é você Amarelo é glutão mesmo Glutão? Canibal, não é glutão É canibal no bagulho mesmo Só que eu vi que alguém foi conjurado ali, mano Não sei se era conjuração Será que porra que era? Eu vi que alguém foi conjurado ali, mano Mano O verde aí desceu conjurado E ele comeu o corpo do cara lá E o parceiro foi e matou O cara aí foi e matou aí, ó Esse... O laranja, esse creme aí O creme foi e matou o cara aí Ele desceu conjurado Ele era canibal Ele comeu o cara lá e me disse O cara foi e matou ele Esse bicho aí Esse bicho aí mesmo, aí, ó Rapaziada, eu sou a gente E eu faço dois textos, ó Pra terminar E o que você votar aí, ó Eu vou votar em quem, rapaziada? Era um pouquinho O verde era canibal, rapaz O cara aí Conjurado ele E o cara foi e matou aí, ó O creme matou O creme matou O creme matou O cara é um baiano, pô O liderazgo é um baiano, mano Rapaz, rapaz, isso é burro O miserável é um baiano O laranja é burro pra porra, velho É, ele é muito burro, velho Rapaz, o cara tá no vento, doido O cara é armarilha, não tinha que ter no prato Eu entro, né Fecho, fecho, pego, fecho A escrava, se faz com uma noadeia Provavelmente, de um dia que se ele foi Primeiramente, eu não sei se o médico dá vivo Entendeu? E eu sei que o único que tava lá dentro O único que tava lá dentro da segurança Era o laranja E o outro corpo que tava lá, mano Entendeu? O laranja tava lá dentro Tava lá dentro Tava lá dentro Eu não sei se o médico tá falso, não Eu não sei se o médico tá falso, não Eu sei só, é que não pôrovado Tipo assim, já tirá ele, mano Eu sou veterano no bagulho Eu sou veterano no bagulho É um avocê na lago Vou dizer teção, tá em... Fazem Um avocê na procura Que só o o laranja��im Tá em... Pode ver o ar Pode ver o ar É sim cardápio Pode ser, pode ser, tem dois também Mas, sei lá Mas, sei lá Eu tava